O Vem Vem O Vem 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 Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby, o teu futuro já consigo prever Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, escuta, quem você ama está cantando pra você Pra que dizer que é o fim, se você sabe que não acabou Vê se arruma outra desculpa, porque essa não colou Fica dizendo por aí, que está de novo amor Mas a realidade é outra, em seu pensamento estou Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby, o teu futuro já consigo prever Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, escuta, quem você ama está cantando pra você Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby, se liga, oh baby, o teu futuro já consigo prever Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, escuta, quem você ama está cantando pra você Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Legenda Adriana Zanotto